E aí Cala Revisão bruta, não está fazendo mais vídeos não, cara Revisão bruta 2015 2015 1400 km Aí uma revisão MT-07 Zerada 2015 1400 km Rodado A minha está com 18 15 18 16 18 E aí E aí E aí E aí E aí E aí As carenadas que segurem agora. As carenadas! Um, quatrocentos. Um, quatrocentos.